Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresenta o BTCast ABC2. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 31. Eu sou o Rodrigo Bibo e Paulo mandou a gente pensar nas coisas virtuosas. Olha aí, vou seguir o apóstolo Paulo. Eu sou o Marcelo Cabral e depois da virtude, o que há? Olha. Eu sou o Bruno Moriporreca e todos nós almejamos uma boa vida. Eita. Eu sou a Ana Felício e o mundo romano do primeiro século depois de Cristo é muito mais parecido com o nosso do que a gente imagina. Eita, no sentido positivo ou negativo? Negativo. Eita, nós. A galera gostava de uma festa. Talvez seja no sentido de que é um mundo com mais vícios do que virtudes. Olha aí, um mundo cheio de vícios. Eita, não é? Por isso que eu posso que o Paulo fala tanto de vícios e virtudes, né? As suas listinhas nas suas cartas. Olha aí, seu Paulo Manjado, hein? Paulo Manjado. Gente, estamos aqui em mais um episódio da ABC2. E hoje vamos falar sobre... Qual é o tema da... Qual é o título desse episódio, Marcelo? Virtudes? O ser humano em busca de virtude? Virtude de filosofia? Como é que vai ser o tema desse episódio aqui? Virtude pra quem? Virtude pra quem? Não é pra quem, então. É pra quem? Pra quem? Ó, então tá. Virtude pra quem? É o nome do episódio. Vamos falar sobre virtude hoje. Mas antes, os recados da ABC2. Fala, Bibo. Este mês, a loja da ABC2 entrou em uma super promoção. É mais uma forma da ABC2 dizer o quanto você que nos acompanha é especial pra gente. São mais de 20 obras incríveis. Todos os livros com 20, 30 e 40% de desconto até o final deste mês. Não tem como perder esta oportunidade. Visite nossa loja e enche seu carrinho com os livros da ABC2. E o curso de Fundamentos da Vida Intelectual? Você já garantiu a sua vaga? São quatro meses de um curso que vale pra vida toda. Você já parou pra pensar em como nossa visão da realidade influencia o conhecimento que adquirimos e produzimos? Que recursos e ferramentas são necessárias pra desenvolver uma vida intelectual saudável? Este curso oferecido pela Academia ABC2 responde a essas questões e é pra você que tem prazer em aprender. Sua inscrição pode ser dividida em até 12 vezes. E para encerrarmos os recados de hoje, vem aí a quinta disciplina da pós-graduação DCH oferecida pela Academia ABC2 e Cidade Viva. Educação Científica e Teológica é a próxima disciplina dada pela professora Vanessa Belmonte e que você pode se matricular como disciplina isolada até o dia 30 de julho. Acesse nosso site e matricule-se. Não deixe de seguir as mídias sociais dos Cristãos na Ciência. Fique por dentro das novidades e conteúdos inéditos que a ABC2 prepara pra você. Tá, mas Marcelinho, explica pra nós aí o porquê dessa pauta, porquê que essa pauta tá queimando no teu coração aí. Então, Bibo, esse tema das virtudes é um tema que tem se tornado bem popular nos últimos anos. Diversos estudiosos, desde filósofos, psicólogos, neurocientistas, linguistas, teólogos, biblistos, pessoas de diversas áreas têm se voltado pra esse tema, né? Então, o que são as virtudes? Quais são as virtudes? Como adquirir as virtudes? Isso tem sido discutido, trabalhado, pensado de muitos modos. Eu considero que compreender as virtudes é um tema essencial pra caminhada. Olha só que eu vou falar. De qualquer ser humano e particularmente pra aqueles que almeijam ser discípulos de Jesus. Claro, a gente pode descrever a vida do discipulado de muitos modos, tá? Mas eu acredito que uma das facetas do que Jesus nos convida é nos tornar pessoas virtuosas. Nunca como um empreendimento individual ou de algo que a gente conquista meramente com esforço individual, moral, né? Mas como algo que se dá numa comunidade, com o poder do Espírito Santo, mas claro, no qual cada um de nós desempenha um papel importante. O papel de ser responsáveis por nós mesmos e por aqueles ao nosso redor. Então esse é um tema que eu considero fundamental. Eu acho que muitos dos dilemas que a igreja quebra a cabeça aí é porque falta à igreja brasileira uma boa filosofia moral. E a ética das virtudes é uma resposta rica pra isso, sabe? Inclusive no curso que fundou a Academia BC2, que é o curso Fundamentos da Vida Intelectual. É um curso, inclusive, que nós estamos com inscrições abertas. Eita! Maravilhoso! A gente parte desse princípio de que aprender a pensar, aprender a entender o mundo, conseguir se tornar um ser intelectual melhor, não tem a ver só com acumular conhecimento, mas é desenvolver certas competências ou certas virtudes intelectuais que nos permite fazer as coisas de modo excelente. E as coisas do mundo, inclusive no mundo do pensamento, de modo excelente. Então, cara, pra mim esse é um tema, assim, fundamental. É um tema que a igreja brasileira precisa ouvir e incorporar não só no seu discurso, mas nas suas práticas de discipulado e de vida comum. Olha aí, bacana, bacana. Tá, vamos começar por definições básicas, então. Não, porque você falou virtudes, você falou algo que virtudes intelectuais. Vamos fazer algumas definições de virtudes também? Mas antes, eu quero pedir perdão porque a gente passou batido. Me perdoe, Ana. É a primeira vez que você participa aqui de um podcast, de um BTCast da ABC2. Se apresente um pouco aí pra nós, eu sei que tá fora de hora aqui, mas se apresente um pouco pra nós aí quem é a Ana. Então, sou a Ana Felício, eu sou doutoranda em Linguística pela Unicamp. E a minha pesquisa de doutorado, ela é sobre as emoções na obra trágica e em prosa do filósofo Sênica. Hum, olha aí, tô louco. Então tá, agora até entendi a pauta que o Marcelo mandou aqui. Vamos falar de Sênica hoje aqui, então, hein? Olha aí, vamos lá. Mas antes de falar, então, propriamente de Sênica, Marcelo, Bruno, Ana, fiquem à vontade aí. Umas definições básicas de virtudes e tal, a partir da filosofia, então, pelo que eu tô entendendo o rumo aqui. Isso. Ô, Bibo, virtude é uma daquelas palavras que quase todo mundo tem um senso do que significa, né? Palavras como liberdade, amor, etc. A gente sabe mais ou menos o que significa, mas quando é apertado, nem sempre a gente tem uma definição do ponto da língua. Virtude é um dos conceitos desse tipo. Quando você começa a olhar literatura, existem muitas definições. Talvez a mais importante da história do pensamento, pelo menos o pensamento ocidental, tenha sido aquela fornecida por Aristóteles, que no seu livro Ética Nicômico, deu o tratamento mais famoso e talvez o mais importante de virtude. Mas, assim, pra não entrar em tantos detalhes técnicos, de modo geral, tá bom? Lembra que tem um debate, mas de modo geral, virtudes são certas competências adquiridas pelo hábito, competências do caráter adquiridas pelo hábito, em áreas importantes da vida, que conduzem ao florescimento humano. Então, deixa eu rapidamente explicar aí. Desenhando agora. É, são, primeiro, competências adquiridas pelo hábito. Então, nada que a gente nasce é virtude. Só pode ser virtude com coisas que a gente adquire ao longo da vida, né? Então, você fala assim, ah, eu tenho uma boa visão, é uma competência, eu enxergo bem. Isso é uma virtude. Não, você não precisou adquirir pelo hábito. Então, às vezes você fala, ah, aquele cara é inteligente, ele nasceu inteligente. Isso é uma virtude? Não, por quê? Porque virtude não é de nascença, por definição. Não, virtude são competências que a gente adquire pelo hábito e dá trabalho pra adquirir. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que são de áreas importantes da vida humana. Então, você fala assim, poxa, Marcelo, eu tenho uma competência incrível em jogar papel amassado no cesto. Isso é uma virtude? Não, porque isso não é uma área fundamental da vida humana, né? Pode ser uma competência que você treinou muito pra adquirir. Pô, fazer a cestinha de basquete, poxa, mano, era campeonato em sala de aula, mano. Mas, então, por exemplo, ah, Marcelo, quais são essas áreas? A gente pode falar, ó, uma das áreas fundamentais da vida humana é você conseguir controlar e organizar suas emoções e ações. Essas são as virtudes morais. Também são as competências que me permitem engajar no debate público pro bem das pessoas. Virtudes cívicas. Tem aquelas competências que me permitem ser uma... performar de modo excelente na vida intelectual. São as virtudes intelectuais. Pra nós cristãos, tem aquelas competências que elas são as mais fundamentais da vida cristã, que são as virtudes teologais, como Paulo sempre enfatiza. A fé, a esperança e o amor. Olha aí. Então, e assim, o que une, por fim, todas as virtudes é que elas, de um modo ou outro, conduzem ao florescimento humano, ao destino pleno da humanidade. Não só pra pessoa que possui as virtudes, mas também pros seus entornos, pras suas comunidades, pra sua família, pra seu prédio, pra sua cidade e pro mundo, em última instância. As pessoas virtuosas contribuem pro bem comum. Então, essa é uma definição preliminar de virtude pra gente se situar aqui na conversa. Ana, já que você tá fazendo, estudando Sênica, interesse por Sênica, uma coisa que o Marcelo colocou na pauta aqui é o interesse contemporâneo em Sênica. E essa relação com a ética da virtude, o que Sênica tem a contribuir aí, a partir das definições que o Marcelo nos trouxe aqui, Sênica, ética da virtude, como é que a gente desenrola isso? Então, a partir daquilo que o Marcelo trouxe, expôs muito bem o que é uma virtude, acho que eu poderia começar dizendo que para o estoicismo, já que Sênica era um filósofo estoico, o sumo bem era a virtude, né? Então, o propósito de toda filosofia, de todo exercício filosófico, seria atingir a virtude, que, em última instância, seria o único bem que um ser humano poderia chegar a possuir. Pra ele, a filosofia é uma maneira de você se autoaperfeiçoar. E aí, o interesse moderno, ele vem no fato que, nos últimos anos, na academia, Sênica, ele até tá sendo considerado como um filósofo. Porque, por muito tempo, a filosofia romana, ela nem era considerada tão filosofia assim. Os estudiosos diziam, ah, é mais uma repetição até mal feita do que os gregos disseram, né? Eita! Mas, desde Pierre Radot e Ilse Traut Radot, que é a sua esposa, eles começaram a mostrar que, na antiguidade, a filosofia, ela era muito mais parecida com a maneira de viver do que com aquela filosofia, aqueles grandes sistemas filosóficos, que seria a profissionalização da filosofia, né? Que vem acontecendo mais nos estudos acadêmicos. E aí, nisso, Sêneca entra de novo a baila, porque ele parece ser uma pessoa bem interessante pra você falar de filosofia como maneira de viver. Porque, às vezes, uma das obras dele que eu estudo são as cartas, né? Que são 124 cartas que ele escreveu pra um único discípulo. E as cartas dele parecem até um pouco desorganizadas, se você for pensar do ponto de vista filosófico, porque, na primeira leitura, você parece que ele só está passando por situações do dia a dia e dando conselhos de como você tem que... do que você aprende com o fato que o tempo passa, com a velhice, com o passar das estações ou com as festas. Porém, quando você vai ver, você percebe que Sêneca tem um método, né? Ao falar com o seu discípulo. E a filosofia, pra ele, é uma maneira de você se transformar a si mesmo, de você refletir sobre si mesmo e transformar a si mesmo. E aí, nesse sentido, alguns estudiosos, eles têm dito que a filosofia de Sêneca, ela pode ser considerada uma antiga ética da virtude, sabe? Porque, justamente, ele traz até exercícios, né? Que o seu discípulo deveria fazer pra melhorar uma ou outra coisa. Exercícios de leitura, de escrita, ou até exercícios físicos. Até recomendações sobre como comer, o que comer... Peraí, peraí, peraí. Sêneca, então, coach total, né? Coach, Sêneca coach. E é por isso que ele esteve bem alta. Existem livros como Sêneca para empresários. Eu mesma tenho uma página do Sêneca no Instagram e, pra minha surpresa, a maior parte dos meus seguidores são pessoas da vida fitness. Eles gostam das frases dele, que parecem bastante autoajuda. Ô, traz umas pra nós aí, Ana, que tu lembrar. Eu sei que pedir, assim, a queimar roupa é difícil, mas se tu lembrar de umas duas frases autoajuda e a gente colocar na conta de Sêneca, vai ser legal. Legal. Qual que é o teu Instagram, Ana? Qual que é o teu Instagram? O Instagram é lúcioaneusêneca. Tudo junto. É interessante trazer isso, Ana, porque Sêneca, ele é uma das inspirações da atual terapia cognitiva, né? Ela se baseia muito em filósofos do estoicismo, né? Por exemplo, o Epíteto e o Sêneca. Então, ele é bem... Justamente por causa dessa ideia de uma vida virtuosa. Todos os grandes modelos psicoterapêuticos, eles acabam almejando um modelo de vida boa, ou de vida ideal. E as técnicas, as próprias abordagens, a própria psicoterapia, acabam sendo voltadas pra isso. Uhum, uhum. Ô, Pô, Reca, já que você falou aí, até... Qual é a relação que a gente vê entre virtude e bem-estar, né? Psicologia tá ligada a bem-estar. Ou tô fazendo uma leitura muito errada aqui? Também. Também. É, tem ocorrido um movimento de alguns anos já dentro da psicologia. O pessoal chama de psicologia positiva, né? O pessoal já tá falando de fitness e coaching aqui. Psicologia positiva não tem nada a ver com alta ajuda, tá? Pelo amor de Deus. É um movimento que eles perceberam... Começou com o presidente da American Psychological Association, que foi o Martin Seligman. O que eles perceberam? Eles perceberam que durante muito tempo a gente, que é psicólogo, se foca muito no que dá errado. E não naquilo que dá certo. A gente se foca muito nas experiências que traumatizam, que adoecem, nos fatores que levam as pessoas a desenvolverem transtornos. E faltou muito pesquisa e métodos pra promover o modo de vida pleno. Ou seja, o que promove uma vida digna? O que promove uma vida plena? O que promove uma vida rica? Rica não no sentido financeiro, mas rica de tudo. O que promove o bem-estar, né? Então, começou a surgir um campo interdisciplinar justamente pra pesquisar quais são esses fatores que influenciam. Quais são as coisas que acontecem na história de vida de alguém? Quais são os traços de personalidade? Quais são os fatores genéticos? Quais são os marcadores cerebrais que estão relacionados a, por exemplo, pessoas que chegam no final da vida realizadas? Pessoas que alegam ser felizes, ser plenas na sua vida. Pessoas que, por exemplo, tem pesquisa já sobre aqueles, os grandes altruístas. Aquela pessoa que abre mão de tudo na vida dela pra se dedicar ao outro. Começaram a tentar estudar os traços de personalidade dessas pessoas. Então, justamente, é um movimento pra isso. E o que que eles perceberam, né? Por que que tá reacionada essa virtude? Inclusive, parte do meu interesse sobre virtude vem daí, né? Que se percebeu que certas práticas e certos estilos, certas forças de caráter, esse é o termo que é usado, tá? E certas virtudes, quando desenvolvidas e treinadas, elas favorecem uma vida mais plena. Elas favorecem o florescimento humano, né? Então, por exemplo, já se sabe e já tem pesquisa sobre isso, sobre gratidão, sobre generosidade, sobre perda, né? Então, todas as características que podem ser desenvolvidas, você pode até ter uma ou outra competência de base mais genética, mas elas podem ser treinadas, você pode aprender a ser generoso, você pode aprender a ser otimista, você pode aprender a perdoar, tá? Você pode aprender a ser uma pessoa grata, você pode desenvolver isso, né? E quando essas características são bem desenvolvidas, a vida da pessoa é mais plena. Olha aí, aqui eu abro um parênteses, gente. É, assim, eu sei que houve uma onda de coaches e por aí, né? O mundo foi invadido pelo apocalipse coach, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso, assim. Só que houve também uma banalização do coach em si. Tipo, a ideia do coach é muito antiga, né? É muito antiga mesmo, essa ideia de pessoas que dão orientações para o bem viver. Assim, por mais que eu sempre entrei na brincadeira e tal, né? Hoje em dia se fala em teologia coach, aquela coisa toda, mas é interessante a gente não jogar tudo no lixo, sabe? Eu sei que tem muita gente que foi lá, fez um cursinho e sai por aí dando palestra e tal, né? Existe o empreendedor de palco, né? O cara que nunca abriu uma empresa e vai lá ensinar como gerir uma empresa. A gente sabe que existem os aproveitadores, enfim, ou pessoas que, tipo, não deram certo em nada e foram ser coach. A gente sabe que existem isso. Mas eu nunca joguei todo mundo no mesmo, sabe assim, nunca descartei todo mundo, assim. Porque é incrível como algumas coisas são óbvias para algumas pessoas, não são para outras. E eu vejo como é fundamental pessoas que dão dicas mesmo, sabe? Tipo, sabe, de como fazer coisas básicas. Tu vê, Sêneca, Sêneca é de que ano, Sêneca? Primeiro século antes de Cristo? Primeiro século. Olha aí. Exatamente contemporâneo de Paulo. Olha aí, olha aí, ó. Amigo de Paulo aí, eles tomavam cerveja junto. Então, assim, o que acontece, velho? Olha como é importante isso, sabe? Então, e eu não descarto, assim, por isso até mesmo, assim, alguns coaches famosos e tal. E até esses caras que, às vezes, eles difamam a Bíblia. Mas, assim, é engraçado que esses caras são bons coaches, assim. Eu já peguei algumas dicas, que eu não vou citar o nome aqui na gravação, porque não vem o caso citar o nome do cara. Mas eu já peguei algumas dicas legais, assim, tipo, pô, legal essa prática aí. Pô, legal. Eu não tinha pensado por esse lado, assim. E aí, tu vê, a psicologia também tá aí, ó. Pô, bacana. Não sei, falei alguma besteira, me corrijam. Aproveito pra fazer isso agora. Não, só um ponto, assim, das relações disso que você falou. Eu concordo com você, Inês Gerais, né? A vida contemporânea, hoje em dia, é uma vida muito especializada. Isso. Então, você ter especialistas, de fato, em certas áreas que conhecem aquele domínio, leem e acompanham os acontecimentos daquela área, tem uma experiência pessoal daquela área. Pode ser um coach de corrida, né? Pessoa que sabe o melhor modo de que você quer começar a correr. Como que você... Qual o melhor tênis? Qual o melhor hábito? Qual o melhor ritmo pra começar? Qual a postura do joelho? Cara, isso é bom, né? O problema que eu vejo é que alguns tentam alcançar o status de um coach meio universal. Aquela pessoa que meio que pode palpitar sobre qualquer coisa da vida. E nisso, eles se assemelham um pouco aos filósofos da antiguidade, como Sêneca. Acontece é que os filósofos da antiguidade, normalmente, eram pessoas que eram reconhecidamente sábios, né? Pessoas que tinham uma vida testada na busca por virtude, na busca por sabedoria. Que não eram jovenzinhos ou não eram, como você disse, simplesmente alguém querendo ganhar dinheiro. Pelo contrário, muitos dos filósofos viviam uma vida semi-monástica, pelo menos, né? Abrindo mão de riquezas, etc. Que pra eles eram formas de corromper o caráter. Isso tem muita ressonância com o que a gente vê nas escrituras. O modo de Jesus viver, o modo de Paulo dos Apóstolos, é uma vida que não deve ser guiada pelo sucesso, pela honra, pelas riquezas. Mas busca, no caso da Bíblia, orientada pelo reino de Deus, pela pregação do evangelho, por viver as virtudes e valores do reino, etc. Mas, então, o perigo de hoje em dia, pra mim, é menos os especialistas ou os coaches de áreas particulares. Esse, se ele for, de fato, alguém que conhece daquela área, pode ser uma pessoa que ajuda muito. Mas eu diria, muito pé atrás, com esses coaches, especialmente de Instagram, etc. Que se dão o direito de falar de tudo da vida. Se autoproclamam sábios e querem falar desde o filme que você vai assistir, até o tipo de pessoa que você vai casar, até quatro leis pro casamento dar certo, até como ficar rico, e por aí vai. Ah, esses, eu tenho não um, mas todos os pés atrás. Boa. Eu, com a minha opinião de psicólogo, eu já compartilhei isso com alguns amigos, eu acho que o coaching é uma área que os psicólogos falharam, muitas vezes, em conseguir atuar. Porque, justamente porque a gente tem esse muito foco, e às vezes em doença, a gente não trabalha muito na promoção de competências ou no desenvolvimento de habilidades. E é uma necessidade, as pessoas buscam. E tem gente que não necessariamente ela precisa de uma terapia pra lidar com trauma. Ela tem, ela quer aprender a falar em público, ela quer ter melhor desenvoltura, ou quer desenvolver mais foco pra fazer atividade física, ou quer melhor treino de reeducação alimentar. E, às vezes, uma profissional de outra área, um educador físico, às vezes um profissional de marketing, um empreendedor, é mais competente, realmente, pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas, como o próprio Marcelo comentou, às vezes o pessoal ultrapassa demais as áreas da própria competência da pessoa. Então, eu vejo, por exemplo, coaches que querem lidar com questões emocionais muito complexas, questões de trauma. E tem um fundamento científico e um fundamento até de experiência clínica muito pobre, sabe? Muito medíocre. Usar a física quântica totalmente fora de contexto, né? Eu tenho um amigo que é físico, alguns amigos físicos aqui em Curitiba, e eles ficam horrorizados, porque eu fico mandando pra eles quando eu descubro essas coisas, né? Algo promete cura, promete milagres, né? Eu que trabalho com autismo. Pô, eu já vi coaching prometendo cura, né? Pra algo que é uma condição muito severa. Ô, Bruno. Diga. Deixa eu entrar aqui só pra trazer pros nossos ouvintes onde a virtude entra nisso, né? Porque parece as pessoas buscando esses coaches, esses coaches oferecendo essas soluções mirabolosas. E, ô Bibo, vamos ser honestos, né? Quase todo mundo, consciente ou inconscientemente, segue pessoas no Instagram que funcionam como coach. Porque a gente quer soluções pra vida, velho. Essa é a verdade. Desde como ter uma vida espiritual melhor, até de como ganhar mais dinheiro, até de como conseguir um emprego, conseguir ter um artigo publicado. Como fazer o seu primeiro brilhão, como ter uma vida sexual prazerosa. Como ter um perfil do Instagram mais influente. Isso. Ganhar 10 mil seguidores em uma semana. Isso. Então a gente segue coaches. O fato é, o que essa tradição das virtudes traz pra gente, ensina, é que viver uma vida que realmente vale a pena, ser bem-sucedido enquanto ser humano ou enquanto discípulo de Jesus, é algo que dá trabalho. É algo que envolve sacrifícios, envolve escolhas, envolve a formação de um caráter, envolve a formação de virtudes, que nenhuma dessas soluções é suficiente. Então essa busca humana por coaches e soluções mirabolantes, ou soluções rápidas, é o oposto do caminho da busca por virtude. E esse que é um ponto essencial, de que parece que, não só na tradição filosófica, mas na própria Bíblia, há uma ênfase de que a vida que vale a pena ser vivida, lembra lá de Jesus em Mateus, Mateus 7, é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho que envolve escolhas, abrir mão de certos, talvez prazeres, se você queira, mas etc. É o empenhar-se constante numa direção de forjar o seu caráter pro bem comum, não só pra você, mas pra glória de Deus e pro bem daqueles que estão à sua volta. Então pode ser que os coaches possam nos ajudar, mas assim, muitas vezes você vai ter que escolher entre uma vida virtuosa e uma vida rápida e fácil. Não, com certeza, é exatamente essa a diferença, né? Quando você procura um coach, no caso no Instagram, geralmente você está fazendo isso para o seu próprio benefício, né? E aí quando você se aprofunda um pouco mais nos escritores antigos, você percebe que eles estão trabalhando num self, né? Num si mesmo, para um bem que é superior. Aí, lógico, cada sistema filosófico vai ter esse bem, qual seria esse bem superior. No caso que eu até falei na entrada do mundo romano ser bem parecido com o nosso, eu acredito, eu na realidade ainda estou tentando entender por que Sêneca faz tanto sucesso, mas eu acredito que é porque Sêneca, e no caso o mundo romano, ele é um mundo muito centrado em si mesmo, né? E Sêneca fala muito de você melhorar a si mesmo, de você confiar em si mesmo. E esse trabalho, inclusive, como eu traduzo ele, você percebe até que a presença de verbos reflexivos no latim dele, ele até inventa alguns verbos que não eram reflexivos e aparecem somente em Sêneca. Olha aí! E aí eu percebo que então talvez isso aproxime bastante as pessoas de hoje, 2021, né? A ele, assim, que ele fala assim, você precisa começar a ter confiança em você mesmo, reclame o que é seu para si mesmo. Então tudo isso acaba trazendo o leitor de hoje. Ô Ana, me ajuda aqui. Sêneca, filósofo romano, certo? Contemporâneo de Paulo, e você citou essa característica individualista do império romano, do cidadão romano, por assim dizer. O Sêneca, então, ele reforçava essas características individuais, certo? Mais ou menos, assim, dá para ver que ele trabalha bastante no interior, né? Todo o foco dele, da filosofia dele, é para que a sua vida interior seja melhor, para que você consiga habitar com você mesmo, né? Ele fala até o sinal de uma mente saudável, é aquela que consegue habitar consigo mesma. Lógico que a finalidade da filosofia estoica é você se livrar dos vícios, e aí é aí que entram os vícios e as virtudes em Sêneca. Entendi, ou seja, tem um bem comunitário, né? existe, existe, sim, sim. Legal, legal, bacana. Ô Ana, em relação ao Sêneca, coach e tal, mas o Sêneca, como é que era essa parada assim? Ele é um cara que dava os conselhos e batia no peito, não, faça o... Porque Paulo fala, sejam meus imitadores também, de alguma forma, ao mesmo tempo que reconhece que não alcançou a perfeição e tal. Que tipo de conselheiro era o Sêneca? Então, ele vai se construindo, né? Ao longo das cartas, como um aluno mais experiente que o seu leitor. Algumas vezes, ele realmente parece ser muito sábio e fala assim, olha o que eu aprendi. Mas ele sempre se coloca nesse lugar de que ele também está aprendendo. É muito interessante isso, porque se a gente ver um filósofo, né? Que é lido há pelo menos mil anos, foi lido e admirado por Agostinho, por Calvino, por muitos cristãos. Ele não se coloca como alguém que já chegou lá. Ele sempre fala assim, olha, eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser. Mas, eu já superei algumas coisas e eu vou te mostrar o que eu superei. E sempre nessa questão de vícios e virtudes. Ele até fala, em uma certa carta, que ele foi assistir a um jogo de gladiadores e alguns vícios surgiram nele. E aí, ele começa a falar que assistir aqueles jogos nascem sentimentos, né? Dentro dele, pensamentos, e tudo aquilo alimenta coisas ruins dentro dele. Então, ele descortina até coisas que ele ainda não mudou, assim. Então, isso é muito interessante até fazendo essa relação com o coach, que ele não coloca assim, como você vai ter a vida perfeita de agora em diante. Mas, ele está, na realidade, se colocando num caminho como um aluno mais experiente. Só isso. Muito bom. Uma coisa interessante também, que as pesquisas até sobre ciência das virtudes têm demonstrado, é a questão do autocontrole. Uma das formas como isso aparece na literatura é como funções executivas. Como eu trabalho com criança pequena e eu trabalho com pacientes de quadro neurológico, eu vejo isso muito na prática. Então, é muito interessante. Isso é basicamente o quê? É a capacidade que uma pessoa tem de regular o próprio comportamento, de não se deixar ser inundada ou dominada pelas suas próprias reações emocionais, né? Porque a gente não tem muito controle da nossa reação emocional. Você não controla se você vai sentir ou não vai sentir raiva, se você vai se sentir ou não vai se sentir triste. Mas você pode não deixar isso dominar você. criança pequena, quem é que convive com filhinho pequenininho, priminho, irmãozinho, sabe que não é tão fácil. Eles são muito bem intensos, assim. Por outro lado, à medida que a gente amadurece, a gente aprende a ter domínio sobre isso. A gente aprende a executar nossas ações. A gente aprende a planejar o nosso futuro. A gente aprende a estabelecer metas, a fazer planejamento, né? E uma coisa que é muito interessante, que foi uma coisa que o pessoal percebeu ao longo dos anos, que durante muito tempo a gente se focou demais na educação ou até nas estratégias que os psicólogos davam para os pais cuidar dos filhos em estratégias cognitivas demais, muito racionais, às vezes uma instrução muito racionalista, sabe? E esqueceu que certas habilidades socioemocionais que se encaixam perfeitamente naquilo que a gente chamaria virtude, não estavam sendo ensinadas. Por exemplo, a capacidade de empatia, a capacidade de esperar sua vez, de tolerar frustração, de demonstrar generosidade, de ser altruísta, de abrir mão de algo seu em favor do outro, de demonstrar preocupação por conta do outro, né? Então, essas características, a gente pode ter maiores ou menores tendências inatas a isso, mas isso pode ser desenvolvido. Você pode ensinar crianças a serem virtuosas, né? A esperar o lugar da vez dela, a ser legal com a coleguinha, a dar um brinquedo dela para o amigo fazer uma doação no final do ano, né? E é engraçado que isso condiz muito com a nossa tradição cristã, com o nosso pensamento cristão. Esse desenvolvimento de virtudes, essa educação de filhos e tal, isso pode ser aprendido, né? É, a própria questão do autocontrole, né? Eu vejo com o Kalel, meu filho de dois anos e tal, que está fazendo terapia ocupacional, aquela coisa toda, e ela tem procurado trabalhar isso, né? A frustração, o conter a frustração, né? Então, assim, para quem não está entendendo um pouco do contexto, o meu filho Kalel, ele está com um pré-diagnóstico, eu poderia dizer, Bruno, de autismo, né? Porque o diagnóstico só fecha com três anos, né? Mas, enfim, estamos fazendo as terapias para diminuir o quanto a psicóloga falou entre um e dois e tal, enfim, aí a gente está fazendo as várias terapias, e é incrível como com a terapia, né? A TO, a psicóloga e a Fono, ele consegue ter alguns domínios que ele não tinha, né? E mesmo uma criança de dois anos, e é incrível como ele vai entendendo alguns comandos e coisas que ele fazia diante de uma frustração, já não faz mais, né? Então, como a criança, realmente, ela pode ir aprendendo e nunca para de aprender, né? Bem, dizem que cavalo velho não aprende truque novo, mas aí é outra história. Cara, eu nunca treinei cavalo, eu não posso falar, mas o ser humano, ele aprende a vida inteira, né? O pessoal tem aquela ideia de que depois você fica idoso, você não aprende mais nada, não muda mais nada, mas não é verdade, você está sem sucesso de aprendizado, pode diminuir a velocidade e tal, o ritmo, a capacidade de processar informação, mas você está sempre aprendizado. Isso que estão fazendo com o pequenininho aí é o que eu faço há 10 anos, tá? E é justamente que são as competências que mais interferem na vida. Por que o pessoal começou a se preocupar mais com isso? Porque essas crianças que, por exemplo, não sabem tolerar a frustração, não sabem esperar a sua vez, não sabem dar a vez para o outro, por exemplo, é uma criança que quando cresce, à medida que ela vai se imergindo na vida escolar, ou vai se tornando adulto, ela vai ter dificuldade. Porque são essas características, por exemplo, se você não sabe tolerar a frustração, você não vai se habilitar com o teu chefe no trabalho. Sim, com a vida, né, meu? Exatamente. Então, certos desenvolvimentos de virtude, virtude de generosidade, pense se a gente investisse mais no desenvolvimento de generosidade para as nossas crianças, quando elas ficarem mais velhas. com o retorno que isso tem para a cultura, para a sociedade. Adorei o exemplo do Marcelo, o teu prédio vai ter menos briga de síndico. Olha aí, preciso de virtudes, eu preciso de virtudes condominais. Exatamente, Vivo. Olha aí, muito bom. Eu tenho uma certa tendência, acho que uma vez eu comentei com o próprio Marcelo, que eu sou, minha personalidade, ela tende para um estoicismo, assim, né? Então, é uma certa tração, até um parte do meu interesse por virtudes, vem um pouco disso também. Mas o que eu queria comentar mesmo, frisar uma parte que o Marcelo comentou, que é a ideia do esforço. Isso é algo que a psicologia positiva tem, e as pesquisas sobre virtude que estão surgindo hoje tem também, que eu acho que é o que precisa ser reforçado, que talvez seja até um grande diferencial desses próprios sistemas de coaching que a gente vê hoje. É esse esforço, esse treino, essa jornada, é quase como a vida inteira num processo de aperfeiçoamento, né? A vida inteira num processo de discipulado, né? De aprimoramento, de abandonar certos vícios. Você pensa na linguagem paulina, abandonar certos vícios e desenvolver certas virtudes, né? Então, essa temática do esforço é bem característica. É um esforço direcionado, você tem que ter meta, você tem que ter clareza, você tem que ter objetivo, tem passos a serem seguidos. Então, eu acho que isso é uma coisa que diferencia bastante. Muito bom. Aliás, até isso deixa a bola quicando. A gente falou em Paulo, a gente falou em vícios e virtudes, e é incrível como a gente percebe isso em Paulo, né? Listas de vícios e virtudes. A Paulo com vários imperativos para nós termos determinada atitude. Inclusive, me chama a memória, que na sua carta aos filipenses, ou seja, uma colônia romana, olha os links aí, meus chegados, olha os links aí, né? Paulo, na sua carta aos filipenses, ele lista uma série de virtudes que, segundo eu estava estudando, são muito presentes no estoicismo. Eu acho até que caberia a gente ler esse texto aqui, que é a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Por fim, ou seja, arrematando a carta dele, indo para os finalmentes da carta, ele diz o seguinte, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, até que a palavra verdadeiro, acho que tem a palavra areté, que pode ser traduzido como virtude também, aí vocês me ajudem. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E aí, Ana, Bruno, admiradores de Sêneca, alguns comentaristas bíblicos associam essa lista ao estoicismo. O que vocês têm a me dizer? Nada. Muito obrigado pela participação de vocês nesse podcast. Eu vou falar por último. Deixa ele falar em frente. Eu não sou biblista, justamente para entender, mas pelo que eu me lembro, até quando o Paulo estava em Atenas, do discurso de Paulo em Atenas, ele estava em debate com os filósofos estoicos e epicureus que existiam na época. Então, assim, eram várias filosofias que estavam concorrendo naquele momento. Nesse sentido, até a Ana me diga se eu estou certo ou errado, o nosso mundo pluralista que a gente fala hoje é também nesse quesito é similar ao primeiro século, que eram várias filosofias, várias religiões, todas concorrendo ao mesmo tempo. Paulo tinha o hábito de incorporar insights de filosofias, até na sua estratégia evangelística, nos seus discursos, incorporar esses tipos de argumento para poder atingir o seu público. Agora, termos mais profundos que manjar e a Marcelo. Então, esse texto é um texto que eu sempre gostei muito, Bibo, e é muito caro. Você tem razão, tem vários autores biblistas contemporâneos que traçam semelhanças e diferenças entre o estoicismo e o cristianismo. Claro, tem pontos de contato e pontos de diferença. Um dos importantes atuais é o Jonathan Pennington, que fala exatamente sobre esse texto, entre outros. O ponto é, tanto para os estoicos quanto para Paulo, veja, a vida humana é uma vida que deve se dedicar a desenvolver virtudes, é se tornar um ser humano de verdade. E olha só, Paulo usa até a linguagem por fim, que vem da palavra grega telos, que tem o sentido de concluir a carta, mas tem a ver com o seguinte, que a vida humana aponta para um certo fim. ela tem um destino, ela tem um lugar para chegar. E esse lugar que a vida humana tem que chegar são exatamente as virtudes que ele lista aí, ó, concentrem-se, ou pensem, ou busquem em tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Ele lista aí algumas virtudes que nós devemos, como parte essencial da vida humana, se dedicar a elas. É como se Paulo estivesse falando, ó, vocês aí, Filipe, vocês que vêm do mundo romano, gentil, vocês que se converteram ao evangelho do Senhor Jesus Cristo e agora estão passando por uma série de dilemas, uma colônia romana do século I, vocês estão sendo confrontados pelos seus vizinhos, eles estão estranhando o fato de vocês não estarem participando de mais algumas festas públicas. Agora, de todas essas tensões que vocês têm, a vida no Senhor Jesus, ela conduz a essas virtudes. Busquem elas, se dediquem a elas. É isso que vai fazer a vida de vocês ter sentido. Isso é tão verdade nesse texto que alguns versículos pra frente, Paulo vai dar o exemplo da sua própria busca por virtude. Vai falar, ó, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, Bibo, ele não nasceu contente, ele não nasceu com a virtude do contentamento. Isso não é algo natural, ele teve que aprender. Olha aí. Ele teve que passar por uma jornada pra aprender uma competência do seu caráter que conduz ao florescimento humano, que é o contentamento, a gratidão, a habilidade, a virtude de, independente da situação, você conseguir buscar no Senhor Jesus a fonte última da sua alegria. E conseguir, inclusive, usar os próprios recursos pra abençoar quem precisa mais do que você. Paulo tá apontando isso. Então ele falou, ó, olhem pra isso aqui, olhem pra essas virtudes e que elas sejam um tipo de bússola da direção que a vida de vocês tem que rumar. Não se preocupem tanto com as dificuldades que vocês vivem, não se preocupem nem tanto com as bobagens que os seus vizinhos buscam, que é honra, fama, dinheiro, mas fundamentalmente busquem essas características que elas se tornem a segunda natureza de vocês. E aí, vai brilhar através de vocês a luz de Jesus. Ele fala em Filipenses capítulo 2. Aí, como ele diz no capítulo 1, vocês vão ser cidadãos do reino dos céus. Que essas características vão marcar vocês. Legal. Ele não descarta aquilo que tem bom na cultura. Eu gosto muito de Paulo por causa disso. Ele assimila as coisas boas da cultura ao seu redor. A gente pode usar até um termo aqui contemporâneo, a questão da graça comum. Ele reconhece que há coisas boas. Não à toa ele cita. Paulo cita até Inoazeus no seu discurso lá em Atos 17. Então, assim, Paulo reconhece o que tem de bom e no caso ele reconhece a questão que as virtudes desenvolvidas pelos filósofos e incentivadas pelos filósofos são uma coisa boa. E é claro que ele não para nisso. Ele também conhecia a sabedoria judaica que de alguma forma também refletia essas virtudes teologais do ponto de vista hebreu. E tanto que o versículo 9 ele fala continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Ou seja, ele puxa também para a tradição dos apóstolos. Isso é muito legal esse casamento que Paulo faz. Como Paulo mistura as virtudes, como ele mistura as coisas louváveis da cultura ao seu redor e de alguma forma as conecta com aquilo que tem de bom também e é gerado dentro do povo de Deus e a partir da sabedoria que emana de Deus e por aí vai no meio do seu povo. Muito bom. Só para arrematar esse seu ponto essa linguagem de pensar a vida humana como busca por virtudes é uma linguagem como a Ana explicou da cultura greco-romana. Então ele está aprendendo com essa linguagem ele está usando essa linguagem nas suas cartas e aí ele pensa isso 4.8 Mas a lista de virtudes que ele monta ele aponta para algo que é distintivamente cristão. Então é exatamente isso que você está apontando. Ele aprendeu com a linguagem da sua cultura que a vida humana é uma busca por virtudes mas ele enquadra isso dentro de um panorama maior que é a glória de Deus é apontar para o mundo um reino que emergiu na vida na morte na ressurreição de Jesus Cristo e vai se consumar na segunda vinda. Muito bom. Meus amigos que papo gostoso voou esse papo e tem muita coisa para falar enfim Marcelo você dá uma matéria todinha aí na academia ABC2 não dá sobre isso aí? Cara e é no nosso curso Fundamentos da Vida Intelectual um módulo inteiro sobre virtudes da mente ou virtudes intelectuais. Olha aí que não falamos quem sabe um próximo episódio só sobre virtudes intelectuais de repente olha aí fica aí um insight ou a galera aprende lá fazendo o seu curso os links gente tudo que a ABC2 tem produzido tem feito os cursos gente está aqui está no site da ABC2 pois o link está aqui na descrição deste BT Cast ABC2 Ana muito obrigado pela tua presença aqui neste BT Cast ABC2 Muito obrigada foi um prazer Valeu e porreca sempre bem-vindo é um prazer gravar contigo meu irmão aliás Ana você também é sempre bem-vinda como é a primeira não sei se você gostou se vai querer voltar o Bruno já é de casa e gosta de gravar com a gente por isso que eu falei isso é muito bom Valeu Brunão Opa para mim é sempre um prazer poder participar daquele jeito Marcelão tamo together até o próximo BT Cast ABC2 mês que vem é nóis tamo junto meu querido é isso voltamos então na semana que vem com o BT Cast e mês que vem com mais BT Cast ABC2 inclusive você pode seguir a ABC2 aí nas redes sociais quem sabe lá no Instagram vai lá segue a ABC2 no Instagram e sugira temas gostaria de ouvir sobre esse tema no BT Cast ABC2 na parceria que vocês tem com o Bibo vocês ainda não falaram sobre esse tema que tal vocês abordarem adoraria uma perspectiva cristã sobre isso e tal vai lá vai lá incomode a ABC2 nas redes sociais dela pedindo temas aqui para o BT Cast ABC2 voltamos até a próxima se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz no Senhor Jesus este podcast foi editado por Thuler Bibotalque Produções